Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, o vídeo de hoje nós vamos trabalhar aqui nessa placa mãe. Essa placa mãe, pessoal, quem me enviou ela foi o Márcio. Ele me enviou lá da Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. Bom, é o de um HP DV6. De acordo com ele, ele mandou lá com assistência e o pessoal não conseguiu descobrir o defeito. Mas basicamente estava acendendo o LED, você pressionava o botão para ligar e ele... Nossa, esse aqui está bem embalado. E ele... Acho que ligava sem imagem, pessoal. Acho que é isso mesmo. Agora eu não recordo se quer ligar ou se ligava sem imagem, tá? Mas eu acho que ele liga sem imagem. Grandes chances aqui de ser problema de BGA, tá? Grandes chances de ser problema de BGA. Mas a gente não pode só ficar falando aqui que é defeito de BGA sem analisar, né? Mas as chances aqui são muito grandes. Vamos abrir aqui e vamos pegar essa plaquinha aqui. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu já estive lá algumas vezes, no Rio. Mas já tem muitos anos. Eu não vou lembrar os anos direitinho, mas eu estive lá, fiquei lá na casa de um amigo meu, no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo. E depois eu fui com a minha esposa e nós ficamos em Copacabana. Copacabana. Mas a gente não rodou muito lá, não. Quando eu fui na casa desse amigo meu, foi até antes de eu conhecer minha esposa, ainda era solteiro, ainda. A gente andou mais, sabe? Foi pra muitos lugares lá. Agora, depois, quando eu estava com a minha esposa, a gente já ficou só ali em Copacabana mesmo. Não rodou muito ali a cidade, não. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui, vamos ver. Aqui a plaquinha. Ele já mandou a placa desmontada, né? A placa não, o notebook desmontado. Só mandou a placa, tá? Vamos ver o que se trata. Ó, esse aqui também é DDR2, ó. Acabei de ver aqui. Eu já falei em outros vídeos, mas talvez esse aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo o meu. Eu não estou mais pegando notebooks DDR2, tá? Eu devo ter abrido uma exceção para o Márcio. Ih, já esquentaram aqui, ó. Ixi, Maria. Já sofreu calor aqui, pessoal. Alguém já tacou calor nessa placa. Ai, ai. É, Márcio, não vamos ter final feliz aqui não, Márcio. Mas aí, deixa eu só comentar aqui, por que eu parei de receber notebooks DDR2? Por que que eu parei de trabalhar com notebooks DDR2? Porque notebooks DDR2, a grande maioria deles, né? Dão problema de BGA. E eu não trabalho mais com reballing. E mesmo se eu trabalhasse, não compensa mais estar fazendo reballing dessas placas, tá? Eu digo custo-benefício, tá? Não vai focar legal, hein? De toda forma, dá para saber que esquentou. Uma pela coloração, a outra porque está muito feio. Vocês estão vendo? Colocar aqui, como é que fala? Fluxo. Está grudando. Meu dedo está pregando. E aqui do lado, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. É, mas está ruim mesmo, hein? Por que que está assim? Deixa eu melhorar isso aqui. Nossa, está muito ruim. Vamos ver se eu consigo melhorar isso. Aí, dá uma leve melhorada. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas aqui, ó. O fluxo, ele andou aqui para o lado dos capacitores também. Está vendo? Aqui, ó. Está tudo grudando, ó. Aqui, ó. Consegui tirar o fluxo aqui, ó. Então, alguém veio aqui na ponte sul e esquentou, tá? A pessoa que esquentou, a gente vai remover aqui agora. A pessoa que esquentou, esquentou o chip errado, tá? Não é a ponte sul que você tem que esquentar. A ponte sul, depois a gente vai olhar isso no esquema elétrico, mas a ponte sul, ela não é. Claro, ela troca algumas informações com a ponte norte e tudo mais, mas ela não é a principal para gerar imagem. Inclusive, aqui, ó. Eu vejo que tem até um dedicado aqui, ó. Vamos remover aqui. O correto seria a ponte norte, tá? O correto seria a ponte norte. Aí vocês não estão vendo mais nada, né? Deixa eu remover aqui o microscópio. Vamos ver aqui. Então, tacou calor. Deve ter que tacar calor também na ponte norte, com certeza. Deve ter feito um, não deu certo, fez o outro também. É hora que eu nem cheguei a ligar a placa, pessoal. Mas é exatamente por esse motivo, tá vendo? Aí as pessoas acham que se taca calor, resolve tudo mais. O correto é fazer rebalho, né? Esse é o correto. Mas como eu disse no início do vídeo, o rebalho já não está mais, infelizmente, já não está mais valendo a pena. Para esse tipo de máquina. Nossa, tacou calor na ponte norte, tacou calor no... No dedicado. Tacou calor para tudo que é banda. Vou mostrar isso aí. Ah, difícil, pessoal. Essa placa aqui... Márcio, peço perdão, mas essa placa aqui eu sequer vou continuar a análise dela, tá? Não tem como. Depois de tudo isso aqui, não tem como. Olha o que fizeram com essa placa, pessoal. Olha isso. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó? Ó. Fluxo. Vocês conseguem ver, ó? Fluxo. A pessoa, ela tacou calor. Eu acho que ela deve ter começado tacando calor aqui, né? No gráfico, né? Aí não gerou imagem. Aí ela veio e tacou calor na ponte norte. Aí não resolveu. Falou, ah, já está... Cheio de problema mesmo? Vamos tacar calor também na ponte sul. E tacou calor na ponte sul. Não, infelizmente aqui... Não tem o que fazer, tá? Ainda mais agora, depois que tacaram calor em tudo. É, Márcio. Infelizmente aqui, você deu um azar e tanto, tá? Porque é o seguinte. De repente, até teria solução, tá? Mas com esse calor... Com esse calor que foi dado nessa placa aqui, infelizmente agora as chances aqui é mínima, né? A gente vai quebrar a cabeça nessa placa aqui por várias e vários e vários... Várias horas, né? E com certeza vai só quebrar a cabeça. isso aqui, ó. O modelo da placa... Deixa eu virar a placa aqui. Nossa! Olha só o dissipador que estava por baixo. Parece que você não tirou nem o dissipador para dar calor, ó. A parte de baixo. Ai, ai. Quem dera, hein? Quem dera se a eletrônica fosse só dar calor assim, hein? Resolveu, hein? Ai, ai. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. O modelo da placa. D-A-U-T-1 A-M-B-6-E-0. Revisão, é. Deixa eu ver se eu, por um acaso, eu já tenho esse esquema aqui. Espera aí. D-A-U-T. Olha as maritacas aí, pessoal. Que leréia, hein? Que leréia. D-A-U-R-S-T-1. Eu não tenho essa placa. Vou ter que baixar. Vamos baixar só para a gente ver. Deixa eu mudar a tela aí, para vocês. Vamos baixar aqui só para a gente ver qual que realmente... Claro que vai ser a ponte norte. Claro que vai ser a ponte norte. D-A-U-T-1-A-M-B-6-E-0. Está aqui. Bios, 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 Bios. Ih, só tem Bios, hein? Diversos. Ah, nem tem, pessoal. Nem tem o esquema elétrico dela, não. O que é esse diversos aqui? Vamos ver. Não faça isso, pessoal. Não taca calor, por favor. Não faça isso. Porque, por exemplo, vamos supor, aqui no caso, vamos supor que a gente concluísse que realmente o problema estava... Ah, é um BIM, pessoal. É um BIM. Não vou nem mexer. É arquivo de Bios, tá? Vamos voltar para cá. Não dá. Então, aqui, só para a gente finalizar aqui. Infelizmente, o vídeo é só mostrando mesmo. Até é bom para dar uma satisfação para o Márcio. Vocês conseguem ver aí na câmera aberta? Vocês conseguem ver que está tudo dado calor, né? Vocês viram que eu nem cheguei a colocar ela na fonte assimétrica, né? Depois que eu vi isso aqui, eu já nem vou nem mexer, pessoal. Infelizmente. Não dê esse calor, porque é o seguinte. Vamos supor que aqui a gente fizesse análise e realmente descobrisse que o defeito era de BGA. Ah, o defeito é BGA aqui no chip gráfico, tá? A gente poderia dar a opção para o cliente de estar desabilitando o chip gráfico e estar gerando a tensão aqui na ponte norte. Atenção. O vídeo através da ponte norte, né? Ponte norte processador. E aí ele poderia continuar reutilizando a máquina. Poderia continuar mexendo na máquina. Tá, vamos supor que o problema fosse na ponte norte, tá? Temos um problema na ponte norte. Eu aqui eu não faria o rebalho, mas de repente ele conseguiria uma empresa que pudesse fazer para ele o rebalho. De repente, para ele, vale a pena, né? E aí era só estar mandando lá e o pessoal estaria fazendo o rebalho. Quando dá calor assim, provavelmente danificou até mesmo o chip, tá? Não sei se vocês conseguem ver a coloração desse chip, mas ela está aqui. Só vocês verem, olha a coloração que está aqui. O processador, tá? Com a coloração que está os chips. A minha câmera, eu achava que a qualidade dela era boa, mas eu estou percebendo que não é tão boa. Porque eu não consigo mostrar direito a coloração. Para vocês parece que está tudo beleza aí. Mas não está não. Aqui a olho nu, eu olhando aqui, eles estão muito feios. Eles estão muito feios, tá? Infelizmente. Então, não faça isso. Não é porque passou na sua assistência que você não tem a aparelhagem correta que você vai sacanear o cliente, né? Não é possível, né? Não é porque você não dá conta que você vai fazer isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Não quer dizer que você não tem a aparelhagem que agora acabou, né? Ah, agora se eu não conseguir resolver, quer dizer que ninguém mais vai. Não. Isso aqui, sinceridade. Eu achei isso aqui muito errado o que foi feito aqui, infelizmente, tá? Não sei qual foi a assistência que ele levou lá no Rio de Janeiro, né? Mas isso aqui, sinceridade. Põe a mão na consciência, tá? E veja só o que você fez com essa placa, tá? Você danificou a placa. Ah, mas a placa já não estava funcionando. Sim, mas ela poderia voltar à vida, sim, viu? Bom, é isso o vídeo de hoje. Infelizmente, não vai ter nem tentativa de reparo, tá? Eu vou passar essa informação para o Márcio. Uma pena, uma pena mesmo, né? Esse tipo de técnico, infelizmente, denigre totalmente a nossa imagem, né? Uma pena. E ele acabou gastando aí. Ele enviou via Sedex, pessoal. Ele enviou via Sedex. Ele estava querendo bastante essa placa, né? Ele pagou um preço alto para os Correios para estar mandando a placa, né? Como ele não tem conhecimento, deve que ele viu aqui e achou normal, né? Esses chips desse jeito, ele deve ter achado normal, né? Como ele não tem conhecimento. Ele falou para mim que ele é um cozinheiro, né? Agora imagina eu, como técnico, né? Entrar na cozinha, né? Apesar de que eu já trabalhei dentro de cozinha, pessoal. Já trabalhei como auxiliar de chefe também. Mas auxiliar de chefe está muito longe de ser um chefe, né? E aqui eu estou achando que foi um auxiliar de técnico. Ele tem que mexer nessa placa. Só pode. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.